Voltamos ao Velho Continente a falar sobre o funeral da Rainha Elizabeth II. A gente conversa com o nosso correspondente Luca Bassani, que está em Londres. Um detalhe, vem chamando a atenção os visitantes do Westminster Hall, a cor imperial do Estado, agora sobre o caixão da rainha. Quais são as últimas informações, Luca? Pois é, Tiago, muitos dos visitantes que vão prestar sua homenagem à rainha também querem ver a coroa do Império Britânico, e que se transformou também na coroa da rainha Elizabeth. Foi feita, na verdade, para o seu avô, Eduardo VII, né? Seu avô não, seu bisavô, melhor dizendo. A partir de Eduardo VII com novas pedras, depois seu avô, Jorge V, e seu pai, Jorge VI. A gente vê que são uma coletânea de cerca de duas, mais de duas mil pedras, incluindo diamantes, incluindo pérolas, incluindo safiras e rubis e esmeraldas, provenientes de diversos períodos históricos e diversas localidades do mundo, exatamente pela extensão do Império Britânico, do seu auge, né? O Império onde o sol nunca se punha, tendo colônias das Américas, Oceania, África, Ásia, e também em algumas localidades da Europa, onde o próprio Reino Unido está localizado. A gente vê que um dos principais diamantes, né? É o diamante Cullinan, que ficou chamado também como a grande estrela da África, e foi concedido ao bisavô da Rainha Elizabeth, Eduardo VII, como presente da província de Transvaal, na África do Sul, em virtude de seu aniversário de 66 anos. Era um diamante de mais de 3 mil quilates, né? É um diamante de mais de 3 mil quilates, que foi cortado em diversas pedras menores e que também está presente na coroa da finada rainha. Muitos representantes do Legislativo da África do Sul reivindicam o retorno desse diamante para o país, dizendo que ele foi adquirido de forma ilegal durante o período de colonialismo dos britânicos na África. Porém, há grandes restrições aqui dentro do Reino Unido sobre essa questão do revisionismo histórico. Pelo menos uma parte do parlamento mais conservadora diz que grande parte dessas joias, inclusive, foram herdadas de batalhas entre os próprios europeus, como a Safira na Cruz, que é a Safira de Eduardo, o confessor de 1066, um dos primeiros reis que a Inglaterra teve, pelo menos que remonta a essa linhagem de quase mil anos. E, de certa forma, isso faria com que as reparações pagas aos países nunca chegassem ao fim exatamente por envolver tantos países, tantos processos históricos. De qualquer maneira, tem muito se discutido sobre o papel colonial do Reino Unido, lembrando que a rainha Elizabeth, apesar de ter herdado o Império, foi uma figura essencial para a descolonização de vários países, principalmente na África, durante o seu período do começo do reinado após a Segunda Guerra Mundial. E a África do Sul já se pronunciou, Luca, ou não? Olha, ela se pronunciou, sim, como eu disse, através de membros do parlamento, tanto da situação quanto da oposição, mas o presidente do país, Sirio Ramaphosa, disse que, realmente, a rainha foi uma figura muito importante, tem sofrido críticas no seu país, e a gente sabe que essa discussão vai continuar bastante viva, principalmente com o novo rei Charles III, que é uma figura muito menos popular, principalmente nos demais países que compõem o Commonwealth, esses que têm alguma ligação histórica com o Reino Unido, ou que, de certa forma, ainda mantém a monarquia britânica como a chefia de Estado de seus países. É uma discussão que, muito provavelmente, após os términos das cerimônias e do funeral, principalmente na segunda-feira, ficará viva na imprensa e também na opinião pública até ser resolvido ou ter algum debate aberto realmente envolvendo essas questões históricas.